Pronto, te fechei! Já era! Perdeu, perdeu, perdi mais! Perdeu! Perdeu, cara! E agora tu nunca mais vai correr! Nunca mais! 3, 2, 1 e... Agora com essas minhas alas super boladas, vou conseguir invadir qualquer lugar que eu quiser! Agora, eu estou com super velocidade com essa poção bolada! E vou invadir esse lugar pra roubar toda a grana que tiver por aqui! Passa agora! Passa a grana! Passa a grana agora! Agora! Ai, meu Deus! Eu vou te passar quanto que você quer! Quanto que você quer, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, pelo amor de Deus! Não me machuca, senhor! Toma, toma todo o dinheiro que eu tenho! Toma, eu sou Steve! Ai, meu Deus do céu! Eu banco aqui! Eu tiro, hein! Eu tiro! Não, 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 senhor! Isso aqui é o Bradesco! Você vai quebrar o Bradesco? Não, senhor! Já toma! Já pegou tudo! Pegou tudo! Vamos lá! Já toma, senhor! Pode pegar tudo o que você quiser! E aí, já não pegou? Já não pegou tudo? Toma, Toma, Toma! Fica a polícia daqui! Caraca, o que será que aconteceu? Eita! Ele roubou um banco! Vou estar aqui atrás dele! Ei, Pennywise! Ai, caraca, caraca! Ele está super rápido! O que será que... O que será que aconteceu com ele? Ele está super rápido! Ele está muito mais rápido do que o normal! Não, 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 não! Ei, Pennywise! Volta aqui! Que facinão! O que será que ele fez para ficar super rápido assim? Ué? Não acredito! Não acredito! Tropeçou no chão? Não acredito! Eu pensei! Ei, Pennywise! O que aconteceu para você ficar super rápido assim, Pennywise? Eu consegui! Eu consegui! No poção de velocidade! Que você não vai conseguir me pegar mais no carro! Eu vou te pegar! Ai, não! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ele está fugindo para caramba! Não! Ah! É, Pennywise! Não, não, não! Toma! Tira, Pennywise! Ah! Seu vacilão! Ai! Agora eu tenho que pegar! Sai correndo! Sai correndo! Senão eu vou te pegar só para... Caraca, ele está muito rápido! Ô, Pennywise! Eu não posso deixar que você roube muitos bancos, Pennywise! Ih! Ele está tomando uma explosão! Não, 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 não! Droga! Eita! O que é isso que ele deixou cair aqui? Ah! Ele deixou cair o negócio! Caraca, caraca, caraca! Eu nunca que vou conseguir pegar o Pennywise! Ele está muito rápido! Muito rápido! Galera, comentem aí embaixo uma forma em que o George conseguiria pegar o Pennywise para que o Pennywise não faça mais besteiras e não roube mais bancos, mano! Porque o negócio está ficando doido aqui! Ei, Pennywise! Volta aqui, seu safado! Caraca! Tu subiu esse... Subiu esse mão do carro dos outros! Ai, que droga, que droga! Calma aí! Tem uma galinha aqui! Toma, galinha! Eita, rapaz! Só tem mais uma bala! Só tem mais uma bala na minha arma! Vou ter que salvar essa bala para me tentar acertar na perna do Pennywise! Eu acho que eu atirar na perna dele, eu vou conseguir! Mas primeiro eu vou ter que parar ele! Isso é que é o mais difícil! Ai, caramba, caramba, caramba! Meu Deus do céu! Que dificuldade, mano! Como é o Pennywise? Está ali! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Ei, seu safado! Eu vou te pegar, Pennywise! Não vou te pegar! O Pennywise está do quadradinho correndo, mano! Ei, Pennywise! Eu vou te pegar, seu danado! E olha, está achando que eu estou por aí! Ai! Ai! Ah, Pennywise! Pennywise está me atirando, mano! Eu vou te pegar! Ah! Ai! 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 Caraca, que safado, hein! Olha ele! Olha ele! Ai! Ruim de mira! Seu ruim! Ai! Vou atrás dele! Vou atrás dele! O que você falou? O que você falou? Seu ruim de mira! Ah! Ai, 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 ai! Não, Pennywise! Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ele está correndo de mim! Filho da mãe, velho! Que sacana! Ah! Vou te pegar, Pennywise! Ai, 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 caramba, 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 caramba! Quer saber? Eu não vou conseguir pegar ele correndo! Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer o seguinte! Eu vou ter que roubar aquele carro ali, amarelo, que estava ali! E aí, sim! Eu vou tentar pegar ele e capturar ele com super velocidade! Porque senão, eu nunca vou conseguir pegar o Pennywise! Ele é muito rápido, velho! Muito mesmo! Cadê ele? Ele está por lá! Ai, caramba, 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 caramba! Calma aí, calma aí! Deixa eu ver se está aberto! Ah! 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 Ok! Parece que eu consegui entrar! Calma aí! Ah! Beleza! Consegui! Show, show, show de bola, moleque! Agora eu quero ver o Pennywise me pegar agora! Safado! Agora eu vou atrás dele! Agora eu vou atrás dele! Calma aí! Tem que manobrar aqui! Ok! Vambora! 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 Agora vai! Agora vai! Agora vai! Ei, Pennywise! Eu vou te pegar, seu safado! Agora eu vou te atropelar e tu vai cair no chão! Ah! Ah, não! Era para tu ficar parado, seu trouxa! Vai andar para quê, seu retardado? Pronto! Te fechei! Já era! Perdeu! Perdeu, Pennywise! Perdeu! Perdeu, cara! Ei, agora tu nunca mais vai correr! Nunca mais! 3, 2, 1 e... Toma, Pennywise! Agora eu quero ver você correr, seu trouxa! Sem essa perninha aqui, ó! Agora é a vingança, seu bosta! Desde depois de tantas vezes que tu cortou minhas partes dos meus corpos! Agora, tu que tá sem uma, seu miserento! Só agora eu sou bolado! Eu sou bolado agora, rapaz! Bolado, bolado, Pennywise! E a vingança, finalmente! Agora eu quero que tu me devolva essas porções aí! Dá essas porções pra mim! Que eu vou dar um jeito nelas! Não tem que dar, senão eu vou dar outro tiro! Eu vou arrancar tua cabeça! Tá bom, tá bom, tá bom! Pronto! Vou jogar essa aqui lá no oceano! E agora tu dá um jeito aí! De ficar na tua, rapaz! Eu vou... Ih! Nossa, eu tinha muita! Quanta que ele tinha, meu Deus! Ai, caraca, caraca! Pennywise! Isso ia causar tanto estrago nas suas mãos, Pennywise! Agora eu vou rolar peito daqui! Fica aí deitado no chão, seu trouxa! Fica aí! Vou jogar isso aqui! Sai fora! Vou fugir desse... Desse bicho feio, velho! Agora eu vou jogar isso tudo aqui lá no mar! Lá no mar, porque aí não vai ter perigo agora! Calma aí! Aqui é manobrar! Eu sou um piloto de fuga muito zica! Toma, Pennywise! Agora eu vou passar por cima de você! Seu louco! Eu sou doido, rapaz! Tá me tirando, meu irmão! Agora eu vou jogar isso tudo aqui lá no oceano! Isso aqui nunca mais vai machucar ninguém! Absolutamente ninguém na vida! Ninguém mesmo, cara! Ok, cheguei! Cheguei! Cheguei aqui! Acho que é por aqui! Ah! O carro não é meu mesmo? Que se dane! Ok, ok! Ok, agora eu vou jogar isso tudo aqui! Vou jogar tudo lá! Ok, 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 ok! Ok, 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 ok! Choquei, 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 choquei! Choquei, choquei! Pronto! Agora ninguém vai se prejudicar mais com essas poções! E o George, mais uma vez, salvou o mundo do palhaço dançarino Pennywise! Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e se inscreva para não perder nada, beleza? Então é isso! Um abraço, mano, Brickson! Valeu, falou e fui! Falou! Valeu, galera! Fala! Falou! Tchau! Let's know what's around for you I won't stop I won't stop I won't stop I won't stop I won't stop